Fala galera do Youtube, beleza? Aqui o Alan do canal Alan Master Games Estamos aqui com mais um vídeo dessa série aí que nós estamos jogando até zerar Que é Lamborghini E vamos continuar aqui galera, de onde nós terminamos ali o último vídeo E eu vou dar uma passada aqui no Shopping galera, porque eu quero comprar a Macha 6 Estamos com a Macha 5, eu quero comprar a Macha 6 por quê? Porque provavelmente as pistas, os próximos níveis que a gente vai alcançar Nós precisamos de mais velocidade no carro E eu quero comprar a Macha 6 Pra me desbloquear ela, eu vou ter que comprar alguma coisa aqui Eu vou comprar esse radinho aqui, eu não sei bem o que é, porque ele é barato Só pra gente não gastar muito dinheiro, porque se a gente gastar muito dinheiro e acabar o nosso dinheiro É... a gente dá game over aqui no jogo E estamos aqui no rank aqui, vou dar uma olhada aqui no rank Vou mostrar pra vocês aqui, estamos em quarto aqui, nós demos uma despencada no rank Tem um cara ali que está em primeiro ali Porque nós chegamos em segundo Nos últimos vídeos aí que vocês viram A gente chegou em segundo nas pistas, nas corridas E demos uma despencada aqui Mas... Vou fazer uma corrida aqui galera Deixa eu ver aqui Bom, como vocês viram aqui, aquela estrela grandona aqui sumiu Por quê? Porque nós não temos dinheiro suficiente pra correr nela Então, as pistas que nós não temos dinheiro suficiente, elas vão sumindo Por isso que a gente não pode gastar todo o dinheiro das apostas Beleza, vamos ver aqui qual pista que a gente vai correr Bom, todas elas não tem... Vou correr nessa pista aqui galera Todas elas estão sem rivais Então vamos escolher essa daqui Beleza Vamos lá, vamos tentar fazer uma boa corrida aqui Beleza Estamos em décimo aqui galera Tentar não bater muito Olha quanto carro que surgiu aqui na nossa frente Beleza, conseguimos desviar aqui sem bater em nenhum galera Opa Nossa Demos uma rabiscada ali naquele outro ali Estamos em sexto agora Ah não Olha quantos carros vieram Beleza Beleza, segundo Chegamos em primeiro aqui galera Agora se mantendo nessa posição aqui Beleza Galera, eu quero mais uma vez agradecer Agradecer no vídeo do Metal Slug Mas eu quero mais uma vez agradecer aos 50 inscritos aí que nós temos no canal aí Né, cada um de vocês aí que curte, acompanha Nossos vídeos Né, tem gostado aí dos vídeos aí Muito obrigado mesmo, agradeço a vocês galera De coração De coração Você que Você que Você que É Chegou Tem aí É Chegou nesse canal aí Nunca Nunca Ainda não se inscreveu Se inscreve aí nesse canal galera Dá essa ajuda aí Né, todos os vídeos São postados aí toda semana Né, dá uma curtida Deixe seu comentário Se inscreve no nosso canal Valeu galera Beleza Batemos aqui em primeiro lugar Ainda Não batemos muito Não esquece de deixar teu comentário aí galera Nesse vídeo aí Valeu Bom, boa corrida aqui que a gente fizemos Uma corrida tranquila aqui Não teve muitos problemas Damos um dinheirinho aqui a mais também Continuamos ainda em quarto do rank E aqui já desbloqueou aquela estrela grandona Que dá acesso a mais uma divisão Mas Eu vou tentar fazer uma corrida aqui com algum rival Se tiver algum rival aqui né Aqui está ele Ele que está em primeiro galera Se vocês verem No rank lá No começo do vídeo Ele está em primeiro no rank E é com ele mesmo Que eu vou correr E eu vou correr contra ele Beleza Eu vou apostar 2 mil aqui Vamos ver quanto que ele vai colocar 2 mil e 200 né 3 mil e 200 Beleza Não quis apostar muito né Então vamos lá galera Eu sou muito fã desses gráficos aqui do jogo galera Sou muito fã mesmo desses gráficos Esses gráficos para a época Eram sensacionais Olha quanta gente tem surgido aqui no nosso caminho cara Esses imundos aqui querendo Que eu bata para atrasar mais ainda Ai não Beleza Eu não posso perder essa corrida Sai mundo Olha só cara São muito safados Pior que atrasa a gente né Quando a gente vai batendo Vai atrasando mais Opa Estamos em sexto aqui galera Sai Terceiro Tomara que eu encontre logo o rival Segundo Mas até agora Mal sinal Até agora eu não encontrei esse cara Caramba É parece que a gente Parece que a gente vai chegar em segundo nessa corrida aqui Caramba O cara já chegou já no final da corrida Só pode ser isso Opa Quase que eu bato Se não fosse aqueles imundos lá que chegou na nossa frente Que ficou na nossa frente A gente bateu muito lá atrás O cara já chegou já Com certeza Nossa Beleza Pelo menos a gente não perdeu a corrida né Quer dizer Perdemos Porque não chegamos em primeiro Mas pelo menos a gente não chegou Abaixo de terceiro Chegamos em segundo Continuamos aqui em quarto Mas ainda vou passar você cara Beleza Vamos ver mais uma corrida aqui Para a gente fazer galera Vamos ver qual corrida aqui Que a gente vai fazer Deixa eu dar mais uma olhada aqui No rank aqui Deixa eu dar mais uma olhada aqui Ver quem é que está na nossa frente É Mary Essa mulher aqui E o Otomo Esse maluco ali Vamos ver aqui Não 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 Também não Nossa Eles não estão em lugar nenhum né Beleza Qual que eu faço aqui galera Vou fazer essa corrida aqui galera Vou andar Correndo essa pista aqui Porque tem muita gente aqui Que vai apostar E é bom que a gente vai conseguir dinheiro Beleza Vou apostar aqui 2600 Eles vão com certeza Vão aumentando mais e mais Aposta E galera Esse jogo aqui Se eu não me engano Se eu não me engano Acaba Quando a gente Completa todas as divisões né Se eu não me engano Esse jogo aqui Acaba sim Quando a gente Completa todas as divisões A gente está na segunda divisão Olha Aquele ali aumentou mais Desistiu né Dois desistiram Só ficou aquele ali do meio 6800 Ah Agora não quer mais né Olha Olha essa pista A noite é muito show galera É a noite né Praticamente ali É meio É meio a noite Meio a aurora né Acho que é a noite mesmo Beleza Oitavo Tentar chegar aqui O sétimo Não bater muito Sexto Opa Batemos ali galera Boa Nós vemos ali O primeiro rival Opa Vamos continuar Vamos continuar Ah não Cara Esse Zimundo Quando surge Na nossa frente Aqui Beleza Terceiro Não Beleza Vamos continuar Aqui na cola dele Prestar muita tensão Aqui pra não bater Uhul Chegamos em segunda E já vemos No próximo rival Ali Não Sai Beleza Nós vimos ali O nosso próximo rival Galera Opa Ai caramba Ai caramba Esses imundos Ai Vai 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 Sai da frente Ah não Eu vou passar Eu vou passar Caramba Mas ele tá muito lá na frente Cara Não 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 Vai 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 Isso Tá quase Não 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 posso deixar ele escapar Cara Vai 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 que tu vai conseguir Beleza Primeiro Beleza No último minuto Aqui galera Conseguimos passar Nossa Nossa Deu até uma aflição aqui galera Conseguimos Continuamos em quarta aqui Mas pelo menos Conseguimos passar ali E ir pra primeiro Beleza E aqui só temos Quatro corridas aqui galera E é isso aí galera Aqui está mais um vídeo aí de Lamborghini Mais uma série aí que nós Estamos completando aí no nosso canal E até o próximo vídeo galera Abraço Muito obrigado aí pelos 50 inscritos aí galera E abraço Até a próxima